A CABANA A CABANA A CABANA A CABANA e seus segredos com Paul Young Ao longo dessa série, você vai aprender muita coisa sobre mim. Vai aprender muito sobre o Mackenzie. e todos os personagens do livro. E prometo ser sincero com você sobre as partes boas, ruins e feias da minha história. Eu escrevi um livro para os meus filhos como presente de Natal, a cabana. Quem iria imaginar? Eu não. Nem minha família. Ninguém mesmo. E o livro veio a ocupar o centro de uma grande discussão. Vou falar uma coisa. Acredito que estamos à beira de uma reforma. Não é só um renascimento onde tentamos dar vida nova aos velhos sistemas e instituições, mas uma mudança radical na forma como a raça humana pensa. Nós temos que achar um modo de seguir em frente. E acho que a base está na relação entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Em a cabana e outras obras minhas, eu busco reinterpretar os teólogos, tornar o que eles dizem acessível para todos. São três os fundamentos que vai ouvir repetidas vezes. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. E também vamos falar bastante que Deus é um ser relacional. E, portanto, para nós que fomos feitos à imagem de Deus, os relacionamentos são essenciais para a nossa transformação. Fomos criados para sermos seres relacionais, e esse Deus que é sempre bom participa diretamente de nossos relacionamentos e de cada detalhe de nossas vidas. O terceiro fundamento é que cada um é importante. Eu acho que esse é um preceito único no universo das ideias religiosas. Cada um tem valor. Você se lembra das três parábolas? Uma mulher estava procurando a sua moeda. Ela a perdeu dentro de casa. A mulher procura sem parar até encontrar, e depois dá uma grande festa para comemorar. A linguagem usada para falar da vela que ela acende se compara à linguagem usada para se referir ao Espírito Santo. A próxima parábola é sobre o pastor que sai em busca da sua ovelha perdida. Ele deixa as outras 99 para salvar a que se perdeu. O pastor é Jesus. E temos também aquele pai, como o pai que aguarda o retorno de um dos filhos, mas que também convida o filho religioso mais velho para se juntar àquela festa. O pai que não fica esperando pela confissão do filho, mas corre pela estrada para dar um abraço nele. E nessa história, é o filho religioso que tem mais dificuldade de aceitar a incomparável, irrestrita, abrangente e infinita graça de Deus nosso Senhor. Muita gente me pergunta se a cabana é uma autobiografia. Eu acho que um escritor não produz uma obra de ficção sem se inserir nela de algum modo, mas escrevi esse livro para os meus filhos. E coloquei a minha história junto. Teve uma escritora de Nashville que me mandou um e-mail logo depois do lançamento, dizendo assim, Olha, eu não sei nada sobre você. E ninguém sabia mesmo. Eu não te conheço nem nada, mas eu sinto que a Missy representa uma parte de você que foi morta na sua infância. E o Mackenzie é você, já adulto, tentando reconciliar toda a sua vida com essa perda. Ela acertou. Eu sou o Mackenzie e eu sou a Missy, mas essa é uma outra história. Eu queria ler para você um trecho do prefácio. É logo, logo no começo do livro. Mack está casado com a Nan, há pouco mais de 33 anos quase sempre felizes. Ele diz que ela salvou sua vida e pagou um preço alto por isso. Por algum motivo incompreensível, ela parece amá-lo agora mais do que nunca, embora eu tenha a impressão de que ele a magoou profundamente no começo do relacionamento. Eu penso que, assim como a maioria de nossas mágoas tem origem nos relacionamentos, o mesmo acontece com as curas. E eu sei que essa benção não é evidente para quem vê de fora. Histórias têm muito poder. Nós sabemos disso. Nós sentimos isso. Eu acho que temos afinidade com histórias porque cada ser humano é uma história. Não é só ter a história. Somos as histórias. Acho que Jesus adorava parábolas porque elas eram histórias. Todos se lembrariam delas. Parábolas contam a verdade, mesmo que sejam ficção. Até uma piada é uma história. Principalmente se ela tem uma sacada no fim. Um homem vai para o céu. Pedro, o guarda dos portões do paraíso, vai falar com ele. O homem diz, o que eu faço agora, Pedro? É só entrar? Pedro responde, olha, depende. Depende de uma coisa. E o homem diz, ah, é? E depende do quê? Depende de quantos pontos você acumulou. E de quantos pontos eu preciso? Você precisa de cem pontos. O homem pensa, tudo bem. Então ele diz, bom, nos últimos quinze anos eu passei as noites de sábado no sopão comunitário. Dando de comer aos necessitados, Pedro fala, ah, ótimo, isso com certeza vale um ponto. Um ponto? Pedro diz, um ponto, mais que merecido. O homem continua, eu fui pastor por trinta e cinco anos. Eu casei pessoas, enterrei pessoas, preguei a palavra de Deus. E Pedro diz, não sei não. Foram trinta e cinco anos. Tudo bem, mais um ponto para você. O homem preocupado diz, essa foi a minha vida toda e só valeu dois pontos. Nessa hora, ele vê entrando outro homem da cidade dele. Era um bom sujeito, tinha uma cafeteria, mas era cristão de temporada, daqueles que vão à igreja só na Páscoa e Natal. Aí ele passa direto pelo Pedro e entra no paraíso. Então o homem diz, está me dizendo que aquele cara fez cem pontos, Pedro. E Pedro fala, não, ele não quis participar do jogo. Viu? Amamos uma boa história. E uma história como essa nos faz ir além, como diria C.S. Lewis, dos nossos dragões vigilantes. As parábolas entram em nossos corações de uma forma que muitas vezes uma pessoa que fica recitando dados, informações sobre teologia e doutrina, simplesmente não consegue. Somos propensos a buscar aquilo que nos dá certeza, e é por isso que preferimos a religião aos relacionamentos. Achamos que levantar questionamentos é errado. Relacionamentos são cheios de mistério. Quem cresceu indo à igreja, como eu, sabe que a base de tudo eram os relacionamentos, mas eles ensinavam doutrina e teologia. Mas sabíamos que não era só isso. Tinha que ter mais coisas do que uma lista do que podíamos ou não podíamos fazer. Esse é o valor das histórias. Paramos de classificar as pessoas em categorias, os crentes ou não-crentes. Todos nós caminhamos de acordo com nossa relação com Deus, com nós mesmos, com nossas famílias, nossas comunidades, nossos inimigos. E quando entramos na história de outra pessoa, ou na história das ações de Deus em nossas vidas, entramos em algo maior, algo mais refinado, algo de que sempre sentimos falta. Estamos falando de relacionamentos e de histórias. Os relacionamentos estão no centro de tudo. Estima-se, no mundo atual, 75% da população de todo o planeta vivenciou algum tipo de traição ou perda, trauma de forma direta ou acidental. E quase todas as nossas perdas têm a ver com relacionamentos. Deus é um ser relacional. Por que isso é importante? Porque significa que Deus nunca está sozinho. E como fomos feitos, a imagem de Deus quer dizer que também nunca ficamos sozinhos. Convém dizer que a solidão é diferente de solitude, que é algo que faz bem. Solitude é tirar um tempo de tudo para pensar a respeito do mundo, de nós mesmos, da nossa família, nossos amigos. A solitude é um refúgio. É um lugar de descanso, de recarga de energia, de aprendizado em contato com o Espírito Santo no silêncio. Não é disso que estou falando. Estou falando de solidão, da sensação de que ninguém se importa, de que ninguém nos acha importantes. É estar sozinho no mundo. Mas a verdade é que você nunca esteve sozinho. Deus nunca esteve sozinho. Deus nunca fez absolutamente nada sozinho. Essa é a beleza da Santa Trindade. Sempre existiu um relacionamento entre essas três entidades da Trindade. E nenhuma delas jamais esteve sozinha. E nenhuma delas foi rebaixada ou absorvida pelas outras. E é aí que mora a beleza de tudo. É uma grande dança de mutualidade. E nós fomos feitos à imagem, natureza e semelhança de Deus. E não estamos sozinhos. A primeira coisa não boa que aparece nas Escrituras é que Adão acreditava estar sozinho. Ele nunca ficou sozinho. Ele não tinha sido criado na solidão. Ele estava cercado pelo amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas essa foi a primeira coisa não boa. E tudo que não é bom não pode vir de Deus. Uma das maiores mentiras que existe é que estamos sozinhos. A minha vida inteira, por vergonha, por causa de tudo que eu tinha passado, acabei sendo levado ao isolamento. Mesmo no mundo de hoje, é sabido que os vícios ganham força com o isolamento. É dentro de uma comunidade que uma pessoa se torna uma pessoa. É por isso que a noção de comunidade de fé, comunidade familiar, comunidade racial, comunidade étnica, comunidade cultural, isso tudo é importante para nós. A família é importante. Os amigos são importantes. Tudo isso importa porque somos seres relacionais feitos à imagem de um Deus que também é um ser relacional. Nós não devemos achar que existe algo mais profundo sobre o caráter e a natureza de Deus do que os relacionamentos. Uma vez veio um cara grandão assistir a uma palestra minha. Ele nem olhou para mim, só me deu um abraço e me entregou um bilhete e foi embora. E só fui lembrar do tal bilhete no dia seguinte, quando tirei do bolso e li. De um lado, havia duas folhas com todas as razões pelas quais ele considerava a cabana heresia. Do outro lado, tinha um bilhete escrito à mão que dizia, Paul, eu não vim aqui hoje à noite para encontrar o amor de Deus. Vim para avisar quem acredita nele sobre o lobo em pele de cordeiro. Eu preciso de ajuda. Eu não sei o que é o amor de Deus. Estou no sacerdócio há 42 anos e não sei qual é a mensagem de João 17 que diz respeito ao amor de Deus. É uma situação em que muitos de nós estão. Quando escrevi o livro, não tinha como saber o impacto que teria nos meus filhos e em tudo. Mas criei uma frase especial que se tornou muito importante. Todo mundo já ouviu dizer que Deus te ama. Mas é mais no sentido de que Deus ama todo mundo. Eu mudei isso. Tirei a ênfase do sujeito Deus para o objeto. Você. E a frase que resultou disso foi, Eu tenho um carinho especial por você. Essa frase mudou tudo. Nós sabemos que Deus nos ama, mas sempre pensamos que somos uma pessoa num mar de bilhões. Mas cada um tem valor. Ele vai deixar as outras 99 para ir atrás de você. Eu tenho um carinho especial por mim. O pai tem um carinho especial por você. Eu tenho um amigo. Eu tenho vários amigos. Mas nem sempre foi assim. Mas se tenho tantos amigos, é porque deixei que eles entrassem no meu mundo e me afastei do isolamento. Um dos meus amigos é o Scott. O Scott foi a primeira pessoa na minha vida que disse, Você pode armar o maior desastre no seu mundo e eu não vou embora. Foi um momento muito impactante para mim. Ter um homem na minha vida dizendo, Eu não vou embora. Eu nunca tinha vivenciado isso antes. E ele sempre vai ocupar a posição da primeira pessoa a ter me mostrado que eu nunca estaria sozinho. Com o tempo, eu compreendi que nunca estive sozinho, que a sensação de solidão era uma mentira. Eu só tinha que aprender a encarar o risco e confiar que não estava sozinho. Assim que fiz isso e abri o meu mundo, me vi abraçado por uma comunidade de relacionamentos. Os relacionamentos machucam a gente, sem dúvida. E é frustrante saber que a cura também vem por meio dos relacionamentos. Seria melhor Deus nos curar sem que ninguém soubesse. Mas a dinâmica dos relacionamentos é o combustível da transformação. É onde ocorrem as mudanças. Bom, a maior parte das nossas mágoas vem dos relacionamentos. E o processo de cura também começa nos relacionamentos. Temos a oportunidade, em cada episódio, de abrir certa distância. Precisamos fazer isso. Eu sei que o mundo não para. Ele pede nossa atenção, temos compromissos, temos atividades e deveres que temos que cumprir. Mas precisamos nos afastar para refletir a respeito de quem somos e de quem Deus é para nós. E o que é mais importante na vida. Pense nas três coisas mais importantes na vida para você. E se você as está nutrindo ou criando espaço para elas na sua vida. Os relacionamentos estão no centro de tudo. Todo mundo já foi magoado. Quais pessoas estão no seu mundo envolvidas nessa mágoa? Abra seu coração. Escute o Espírito Santo. Faça uma oração do jeito que você sabe. A oração é uma conversa com Deus. Só isso. Peça ajuda. O que eu faço agora? Qual é o próximo passo? E aí espero o estímulo, a ideia, o pensamento. É com essa reflexão que eu me despeço de vocês. Nós vamos falar mais sobre isso e várias outras coisas nos próximos episódios. Obrigado pela honra da sua companhia e por participar de sua jornada também. É sempre impossível apreender Deus, compreender Deus, ainda mais diretamente. Muitas vezes tentamos usar nossas mentes e nossa racionalidade. Não é que seja uma coisa fútil, mas é que a melhor forma de compreender o caráter e a natureza de Deus é através das metáforas e das histórias. Elas nos recebem como pessoas plenas. Essa é a metáfora de a cabana. Nossos pais moldam a nossa teologia. A nossa teologia faz as vezes de segundo pai. A cabana é a casa dentro de nós que as pessoas ajudam a construir. Alguns de vocês receberam um bom suporte. Os pais estiveram presentes, amaram vocês, incentivaram, deram força e reafirmação. Para alguns de nós, a casa interior é habitável, é um lugar agradável. Mas para muitos de nós, é só uma cabana. E essa cabana é uma casa onde habita nossa alma, nosso coração. Para alguns de nós, ela está arruinada. E ela se torna um lugar para esconder todos os nossos vícios, onde guardamos todos os nossos segredos. E nós nunca convidamos outras pessoas para visitar esse lugar, porque temos medo de que elas nos odeiem da mesma forma que nos odiamos. E cada história é importante. Quero ler para vocês alguns trechos do prefácio do livro. São trechos bem reveladores. Eu vou explicar melhor. Mais tarde, Mac ficou sabendo que elas, no caso, a mãe dele e as irmãs, tinham sido mandadas para a casa da tia May para que o pai tivesse liberdade para ensinar ao filho rebelde uma lição sobre respeito. Durante quase dois dias, amarrado ao carvalho nos fundos da casa, ele foi castigado com um cinto e com versículos da Bíblia sempre que o pai se recuperava da bebedeira e deixava a garrafa de lado. O Mac me disse uma vez que quando era mais novo, falava o que vinha à mente. Mas admitiu que boa parte do que falava era um mecanismo de sobrevivência para esconder as mágoas. Ele geralmente acabava despejando a dor em todos que o cercavam, dizia que levava jeito para apontar os defeitos dos outros e humilhá-los, enquanto mantinha o próprio senso de falso, poder e controle. Nada muito agradável. A última parte é tão... Eu... Quando eu era mais novo, tipo, eu tenho 1,67, eu não sou muito alto, perdi praticamente todas as brigas em que entrei. Mas aprendi a esconder as facas nas palavras. Podia deixar um homem enorme, de joelhos, apunhalando ele com a linguagem adequada. E além disso, eu também tinha conhecimento teológico. Então, levava Deus no bolso para fortalecer minha habilidade de machucar os outros. Era um mecanismo de defesa por causa da dor que eu tinha sofrido. Meu pai não chegou a me amarrar a uma árvore e me bater por dois dias, mas alguns amigos meus sofreram isso. Passaram por isso. Meu pai não era alcoólatra, mas era viciado na vida do sacerdócio. E toda a dor dele, toda a perda dele, se converteu num tipo de abuso de disciplina e raiva. Acho que foi Lian Paine que disse quem não se confessa, não se cura. Temos que aprender a falar sobre nossas maiores tristezas. Temos que deixar alguém entrar nesse espaço. Fomos criados para viver em comunidade. Não fomos criados para viver sozinhos. Nós precisamos começar a correr o risco de contar a verdade, de falar tudo que é real, de reviver nossas histórias, de voltar às nossas cabanas e falar das tristezas. Eu queria falar um pouco mais sobre meu pai. A família do meu pai, ele era um dos filhos do meio, era desfuncional. Minha avó morreu aos 39 anos, após passar alguns anos em um manicômio. E foi aí que meu pai ficou órfão. A maior parte dos filhos foi para as fazendas. Eles viraram peões de fazenda, ainda adolescentes, morando no celeiro e vendo as famílias reunidas pelas janelas. Uma vez, ouvi meu pai dizer a um dos irmãos, vai ver que é por isso que eu tenho tanta raiva. Aos 14 anos, meu pai fugiu para trabalhar em uma madeireira na Colúmbia Britânica. E vocês sabem como as madeireiras da época eram lugares ótimos, felizes? Isso aos 14 anos. Aos 18, duas irmãs o levaram a um retiro espiritual, o que mudou a vida dele. Ele saiu da madeireira e foi direto para o seminário na região central do Canadá. Foi lá que ele conheceu a minha mãe. Eles se casaram e ele viveu um ano como pastor itinerante em Alberta. Eu nasci em Grand Prairie, Alberta. Quando eu tinha dez meses, juntamos nossas coisas e nos mudamos para o Planalto da Nova Guiné, no outro lado do mundo. Foi lá que eu cresci. Como podem ver, meu pai não tinha sido preparado para ser pai. O pai dele havia destruído isso. E o pai do meu avô havia destruído o meu avô também. E esse legado tinha sido mantido. E isso virou parte da minha história. Meu pai era assustador. ele vivia zangado e eu não sabia o porquê. Mas eu sabia que a culpa era minha. Ao longo de toda a minha infância, ele reduziu minhas emoções à não existência. Eu parei de chorar. Eu jurei que nunca na vida alguém me veria tão vulnerável de novo. Eu herdei a teologia do meu pai que era a cara dele. Um Deus distante, indiferente, furioso e decepcionado a maior parte do tempo. E justo. Apenas o Deus justo podia ficar zangado. Eu não tinha permissão de me zangar. E esse Deus distante era capaz de dar surras no próprio filho para ficar de bem com as outras pessoas. Jesus me salvou. Ele me salvou de Deus do Pai. E eu sempre senti que, enquanto Jesus ficasse entre mim e o Deus que meu pai representava, eu ficaria seguro. Meu pai tinha muito pouco a oferecer. Ofereceu o que tinha. Uma das minhas falas favoritas de Jesus é quando Ele está na cruz e diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele está falando comigo sobre mim e sobre o meu pai também. Quando alguém conta uma história íntima, esse alguém deixa de ser uma categoria e se torna um ser humano e a possibilidade de um relacionamento se torna real. Tem uma parte do Gênesis que fala do nosso hábito devido à nossa vergonha de projetar na face de Deus nossa própria desorientação e nosso autodesprezo. Achamos que Deus se relaciona conosco da mesma forma que nos relacionamos com nós mesmos. Até mesmo nossa interpretação das Escrituras muitas vezes transparece a ideia de que Deus fala de forma punitiva e vingativa em vez de uma forma amorosa. Porque Deus é amor. Deus não é punição ou vingança. Deus é amor. É amor. Na cena Adão e Ixá já que seu nome ainda não havia sido revelado decidiram realizar o ato de virar as costas para uma vida face a face com Deus. Eles comeram a fruta e se esconderam dentro da árvore. No original em hebraico não tem nada sobre se esconderem nos arbustos como dizem as traduções. se esconderam na árvore e cobriram os corpos com a habilidade de determinar o bem e o mal. Eles se declararam os julgadores da verdade de forma independente. Aí eles ouviram o som de Deus e diz na versão traduzida que andava quando soprava a brisa do dia. E a primeira coisa que se ouve é digam-me onde estão? Deus sabia onde eles estavam. era um convite para um relacionamento. Ele diz eu o ouvi e fiquei com medo. Já nesse instante Adão começou a projetar na face de Deus esse pensamento punitivo, vingativo, maldoso, egoísta e narcisista. Eu estava com medo e com vergonha pois estávamos nus. Eis que vem a fala. Deus diz quem lhe disse que estavam nus. Muitas vezes lemos essa fala com um senso de desgosto ou apreensão moderna que sentimos de nossa mortalidade, nossa humanidade, nossa sexualidade e achamos que há algo de errado para Deus estar mencionando o fato dos dois estarem sem roupas. mas esse não é o ponto da questão. Deus está dizendo quem lhe disse que estavam nus? Eu disse. Vocês deveriam estar vivendo expostos a céu aberto, fracos e frágeis. Vocês dois só estão se cobrindo por causa da sua habilidade de determinar o que é a verdade, o que é bom e o que é o mal. Quem disse tudo isso? Fui eu que disse. Ficar exposto é uma coisa boa. O Espírito Santo vem para convencer. Essa palavra em grego significa expor. Nós não fomos criados para viver escondidos dentro de nossas mentiras, dentro das ilusões que inventamos. Fomos criados para viver de forma aberta e face a face com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o relacionamento em que podemos confiar todas as coisas que escondemos, todos os segredos que nós temos. Fomos criados para vivermos nus e sem nenhum tipo de pudor. Outra grande tristeza da minha vida começou antes de eu ir para o internato. O abuso sexual começou dentro da cultura tribal, dentro do que eu considerava a minha família antes dos meus cinco anos de idade. Não há nada mais destrutivo e desolador para a alma humana do que o abuso sexual. Eu tinha seis anos quando fui para o internato. Nas primeiras noites, os meninos mais velhos levantavam de suas camas e molestavam os mais novos. Isso se tornou parte da minha realidade. e eu me fechei. Eu tinha que fingir. Eu tinha que ser alguém aceitável. Eu sabia já aos cinco anos que havia algo de errado. E aos seis anos, a sensação era tão forte que eu tinha virado, até certo ponto, um predador. é possível deturpar o coração de uma criança. Uma grande tristeza, o abuso sexual, minha relação com meu pai. E o que eu fiz, filho primogênito de um missionário, filho do pastor? Eu me tornei um ator. Por isso, a religião me atraiu. Ela me deu uma lista de regras que, se eu conseguisse seguir, talvez eu pudesse ser digno do afeto do meu pai. Talvez eu pudesse conquistar o afeto de Deus. E eu fiz o seguinte. Eu detestava a minha cabana. Eu detestava quem eu era. Então, eu peguei algumas tábuas da minha cabana e construí uma fachada, uns cem metros à frente, como nos filmes. Tipo uma superfície falsa, parece que tem uma construção no lugar, mas é só um compensado sem nada atrás. O bom das fachadas é que você pode adaptá-las conforme vai observando as expectativas dos outros. Então, eu me tornava outra pessoa, dependendo da situação. Mas isso não me protegeu dos vícios. Eles persistiram. Isso não me protegeu dos segredos. A fachada era como eu me apresentava para o mundo. Eu mudava quem eu era dependendo do público que estava diante de mim. Eu não sabia como viver de dentro para fora. A vida para mim era vivida de fora para dentro. E eu trabalhei pesado nisso. Eu tinha uma camada fina de perfeccionismo nessa encenação que escondia um oceano de vergonha. Minha ideia era que se eu fizesse tudo direito, se eu pelo menos pudesse atuar perfeitamente. Quem sabe um dia eu viraria um menino de verdade. Nossos segredos definem como estamos mal. E a minha cabana era cheia deles. Quando alguém entra na nossa vida e nos oferece carinho, bondade, graça e perdão, não acreditamos porque ela não conhece nossos segredos. E aí nós ficamos num beco sem saída. Eu não posso te contar nada porque você vai pensar que eu sou exatamente o que eu já acho que sou, um ser insignificante que não vale nada. Mas se você me oferece uma ajuda que pode me manter vivo, eu não aceito porque você não conhece meus segredos. Essa é a cabana. Essa é a fachada. E para curar uma mágoa, é preciso voltar à cabana. É preciso se dar conta de que Deus está naquele lugar e não na fachada. Nossos segredos definem como estamos mal. Precisamos lidar com nossos corações partidos se queremos nos tornar seres humanos plenos. Não dá para ignorarmos a cabana. Nós temos que entrar nela. Os últimos anos foram, como posso dizer, extremamente peculiares. O Mac mudou. Ele está ainda mais diferente e especial do que era antes, desde que nos conhecemos. Ele se mostrou uma pessoa gentil e amável, mas após o período que ele ficou internado no hospital há três anos, ele ficou bem, ainda mais amável. Ele se tornou uma dessas raras pessoas que se sentem bem consigo mesmas. E eu me sinto bem com ele, como não me sinto com mais ninguém. Quando acabamos de falar, eu sinto como se tivesse tido a melhor conversa da minha vida, mesmo se passei a maior parte do tempo falando. E com relação a Deus, o Mac não só tem uma visão ampla, ele também mergulhou fundo. Mas esse mergulho lhe custou caro. Hoje em dia é bem diferente de sete anos atrás quando a grande tristeza invadiu a vida dele. E ele quase parou de se comunicar. A vida é uma jornada. A vida é um processo. Essa afirmação que está no prefácio é algo que eu sempre tive vontade de aplicar na minha vida, mas nunca achei que seria possível. Ainda no início desses episódios, eu quero deixar claro que essa é a minha verdade agora. é uma coisa que eu nunca achei que fosse possível. Eu me sentir à vontade sendo quem eu sou. Um amigo meu me perguntou um dia numa conferência como é ser Paul Young hoje. Eu disse é muito fácil. Minha vida era a maior bagunça complicada enquanto tentava ser outra pessoa. Enquanto mantinha meus segredos enterrados. Enquanto eu vivia escondido. Enquanto a escuridão e as mentiras vivem em nós e mantém aprisionados os nossos corações, elas são fortes. Quando nós as revelamos, elas perdem essa força. Acontece que esse processo é incrivelmente doloroso às vezes e há muito risco envolvido. Mas esse processo de confiança sempre vai ser arriscado. E a confiança tem que ser o nosso destino. Não para controlar, não para ter religião, mas para se relacionar. Esse é um Deus que sempre vai estar com você, que nunca vai sair do seu lado e nunca vai te abandonar. Eu peguei um voo com um cara famoso e eu... eu... perguntei a ele depois de algumas horas quais são as pessoas em que você confia. Ele balançou a cabeça e disse, minha mãe, meu pai e minha irmã. O Mac está deitado no pier com Jesus, observando as estrelas e rindo até que finalmente o pesar toma conta dele e ele diz, eu me sinto tão perdido. Aí ele sente uma mão segurando firme a mão dele e Jesus diz pra ele, eu sei, Mac. mas eu estou aqui e eu não estou perdido. Qual o poder dos segredos em sua vida? E quem você deixou entrar? Você acha que guardar segredos é mais seguro do que revelá-los? Reflita sobre o poder que os segredos exercem em sua vida e nos vemos no próximo encontro. Há muitas coisas em A Cabana que não são o que aparentam ser. o que aparentam ser. Por exemplo, o prefácio foi escrito por Willie e muita gente presume que seja eu. Meu nome é William Paul Young, mas ninguém me chama de William. Minha família e meus amigos sempre me chamam de Paul. Eu sou uma das quatro gerações de William e nenhum de nós usava esse nome. Quando eu escrevi o manuscrito, eu fiz uma piada. escrito por Mackenzie Allen Phillips com William P. Young. Eu criei a identidade do Willie com base no pai da Kim. Ele morou com a gente por 17 anos. O nome dele é Willard e nós o chamamos de Willie. Eu queria ler para vocês mais um trecho do prefácio. Vocês vão notar que tem um elemento mais jocoso porque o Willie não era realmente um escritor. Eu o usei como uma espécie de espécie experimento em literatura. Mas muita gente achou que o Willie existia de verdade e tinha escrito o livro. E diz assim, Embora ele se comunique bem verbalmente, Mack não se sente confortável com sua escrita, uma área que ele sabe que é minha paixão. Por isso, ele me pediu para escrever essa história em seu lugar. Para meus filhos e para Nan. Ele queria uma narrativa que não só expressasse a eles todo o amor que ele sentia, mas que os auxiliasse a entender tudo o que acontecia no seu mundo interior. Você conhece o lugar. É onde você fica sozinho, talvez com Deus, se acreditar nele. Lógico, pode ser que Deus esteja lá mesmo se você não acreditar nele. É bem o estilo de Deus. Ele não é chamado de grande interferidor à toa. Grande interferidor. C.S. Lewis criou esse termo. Um Deus que não se resigna a lavar as mãos e nos deixar continuar na nossa tristeza, nossa desorientação, nossa cegueira, mas que mergulha conosco e se junta a nós no meio disso tudo mesmo que não possamos sentir sua presença. No último encontro, eu falei das minhas grandes tristezas. Meu relacionamento com meu pai, o abuso sexual que sofri na infância e da minha inadequação. Mas eu me adaptei. Eu me tornei um ator e eu era realmente bom nisso. Eu não pensava que fosse porque eu era esperto ou porque eu era criativo que eu tinha sucesso. Achava que enganava as pessoas. Ninguém sabia da minha história. Ninguém sabia dos meus vícios. Ninguém sabia meus segredos. Eu fui contratado por uma igreja grande para trabalhar com os jovens e com adultos entre 20 e 30 anos. A igreja se tornou uma referência em Portland. Eu estava tendo sucesso por fora, mas estava vazio por dentro. Uma noite chegaram três moças. Uma delas era Kim. Ela estava com duas das cinco irmãs. Eu nunca tinha visto lá. Era a primeira vez que ela tinha ido. Aí eu imediatamente mudei a atividade que eu tinha planejado para que nos reuníssemos em duplas e orássemos um pelo outro. O poder corrompe. Mas foi assim que conheci a Kim. Viramos bons amigos e alguns meses depois, acho que ouvi Deus sussurrar no meu ouvido. Case com a Kim. Eu achei que era uma ótima ideia. Mas a gente nem era namorado, então eu pensei em como propor isso. Bom, eu não sabia como amar as pessoas. Eu era todo estragado por dentro. mas eu tinha ouvido que devia me casar com a Kim. Então, eu bolei um plano para pedi-la em casamento durante uma festa. Quando nós voltamos de uma viagem, eu convidei um monte de amigos e escrevi um cartão com frases bonitas para cada um deles. Sentamos em um círculo de umas 15 pessoas e a pessoa tinha que ler o cartão em voz alta sem ter lido antes. Eu pus o cartão da Kim virado para baixo porque no dela estava escrito Quer casar comigo? É, homens podem ser idiotas. Achei que daria mais certo pedir em grupo. Cada um leu seu cartão e quando chegou a vez da Kim, ela abriu e começou a ler. Quer casar? Se ela estivesse aqui, ela diria o que passou na cabeça dela naquele momento que foi o seguinte. Se eu disser não, ele nunca vai refazer o pedido. Mas se eu disser sim, eu posso voltar atrás. Como não amar essa mulher? Nós nos casamos 11 dias depois. Kim salvou a minha vida. Mas eu trouxe muito peso para a nossa união. Meus vícios que ela não conhecia, minha história que ela não conhecia, meus segredos que ela não conhecia. Eu não me abri para ela. Com seis dias de casados, eu passei uns dias fora caçando com os amigos. Quando eu voltei, a Kim me recebeu com a seguinte pergunta. Sentiu falta de mim? Vejam, eu estava tentando fazer a coisa certa. Eu atravessava fases em que eu decidia me dedicar à árdua tarefa de ser justo, de atuar de forma verdadeira. e eu estava em uma dessas fases em que eu queria ser honesto e autêntico. Então, eu disse a verdade. Não. Eu falei, Kim, eu adoraria te dizer que eu senti saudades, mas eu não senti. Acontece que eu nunca senti saudade de nenhuma pessoa. Se eu soubesse o que é isso, talvez tivesse saudade, mas eu não sei como sentir isso. Ela ficou arrasada. Nosso primeiro ano juntos foi bem atribulado. todo mundo tem uma casa interior que as pessoas nos ajudam a construir. Alguns de nós temos uma cabana e não dá para evitar envolver quem está por perto nas nossas perdas. Parece ser mais seguro fingir e seguir tentando. Mas enquanto nós não voltarmos à cabana e deixarmos alguém entrar nela, vamos continuar destilando nosso veneno para cima de todo o mundo, principalmente para cima de quem mais amamos. A solidão era uma força dominante do meu mundo emocional. Era uma grande parte da minha vida. Em parte porque eu nunca deixava ninguém entrar, mas de fato era porque eu não confiava em ninguém e tinha separado minha mente do meu coração, pois meu coração estava partido e eu me norteava pela minha mente. Por isso eu sabia como virar qualquer discussão contra os outros. Eu sabia como transferir a culpa e eu vivia afastando os outros de mim. Eu sentia na pele o que era essa solidão. Eu lembro quando eu estudava no seminário que ficava no interior do Canadá. Eu saía à noite para caminhar ao lado da ferrovia. O vento soprava forte e eu sabia que o barulho era tão alto que ninguém ia me ouvir gritar. Então eu gritava, gritava, gritava e gritava. Aí eu juntava os cacos, remontava a minha fachada e voltava para o seminário onde eu fazia o papel do garoto religioso, inteligente e sagaz. Coração partido, mente separada do coração. Deus não tem intenção de nos largar nesse estado. Mas a intenção de Deus também não é nos castigar. Castigo não é justiça. Castigo não muda nada. A longo prazo, sabemos que não. O castigo não restaura o que foi quebrado. A intenção de Deus é nos curar, mesmo que a cura venha como fogo. Nós precisamos que o fogo exponha nossos corações e nos cure. O fogo tem poder restaurador. O fogo purifica. Deus é um fogo consumidor. que o fogo Há algumas datas em nossas vidas que são mais importantes que as outras. 4 de janeiro de 1994 é uma dessas datas para mim. Eu recebi uma ligação só com uma frase da Kim. Eu estou te esperando no seu escritório. E eu sei de tudo. O que a Kim sabia é que eu estava tendo um caso há 3 meses com uma das melhores amigas dela. Nessa altura eu tinha que tomar uma decisão. Devo falar com minha esposa ou devo fugir? A única forma de fugir dessa conversa era o suicídio. Essa era a decisão que eu tinha que tomar. Para alguns de nós o suicídio é a forma derradeira de fugir de tudo. É um jeito de evitar chegar ao fundo do poço. Até hoje eu não sei como eu consegui ir para o outro lado da cidade para entrar no escritório e encarar a fúria da minha esposa. Eu costumo brincar que me casei com a ira de Deus. Felizmente eu acredito que a ira de Deus também é o amor de Deus. É o fogo que arde furioso com tudo que está errado, mas que também tem o poder de carbonizar todo o lixo. Não há nada que justifique o adultério. E olha que eu tentei justificar o meu comportamento para mim mesmo. Lembrem que eu tinha uma fachada, eu era um ator e estava envolvido em uma atividade de consequências devastadoras. Eu comecei a pensar que talvez a Kim acabasse morrendo e que esse podia ser o amor que finalmente iria demonstrar ao mundo como era o amor de verdade. Sabe, era uma forma de insanidade, como um adultério deve ser. Se eu sentisse amor pela outra mulher, eu nunca teria feito isso. Se eu amasse a Kim nessa situação, eu nunca teria feito isso. não há justificativa alguma. E parte do processo de cura implica em assumirmos os nossos erros. Eu estava num ponto da minha vida em que se eu não fosse capaz de assumir os meus erros e buscar um jeito de mudar, o suicídio era a única opção. Passadas quatro horas da conversa, eu disse para a Kim, se nós vamos ficar juntos, eu preciso contar cada segredo que eu tenho. Porque meus segredos vêm me matando a minha vida toda. Muito ingênua, ela disse, então me conta tudo. Ao final de quatro dias, a Kim estava totalmente destruída. Ela me disse, eu nunca mais vou acreditar em uma única palavra que sair da sua boca pelo resto da sua vida. Eu acreditei nela. Afinal, por que ela acreditaria? Tudo que ela achava que era real e legítimo havia sido completamente destroçado. Eu tinha chegado ao fundo do poço. Há muitas situações que se assemelham ao fundo do poço e o suicídio é uma delas. Mas é só uma forma de evitar chegar no fundo do poço. Quando você chega lá, você para de querer pôr a culpa nos outros. Eu não pus a culpa no abuso que sofri, eu não pus a culpa na minha criação, eu não pus a culpa na Kim. Isso nem passou pela minha cabeça porque eu já estava lá. O fundo do poço para muitos de nós é o primeiro lugar na vida em que você tem a chance de finalmente ficar de pé. Mas é um lugar incrivelmente ruim de se estar. O fim de semana que o Mackenzie passa na cabana representa 11 anos. 11 anos para Kim e eu nos curarmos. O livro é muito autobiográfico. Eu não sei se um escritor é capaz de fazer uma obra de ficção sem se inserir nela. Eu sou o Mack. Eu agora vou ler um trecho do prefácio do livro. Mack está casado com a nena há pouco mais de 33 anos quase sempre felizes. Ele diz que ela salvou sua vida e pagou um preço alto por isso. Por algum motivo incompreensível, ela parece amá-lo agora mais do que nunca. Embora eu tenha a impressão de que ele a magoou profundamente no começo do relacionamento. Eu penso que assim como a maioria de nossas mágoas tem origem nos relacionamentos, o mesmo acontece com as curas. E eu sei que essa bênção não é evidente para aqueles que vêm de fora. Agora você sabe a história por trás da história. Outro sinal de que você chegou ao fundo do poço é que você para de tentar manipular o mundo à sua volta. Uma das formas para eu abrir mão do controle foi ligar para completos desconhecidos. E pela primeira vez na minha vida eu pensei em fazer terapia. Eu marquei um horário e fui até lá. O Byron, que é meu amigo até hoje, foi quem me recebeu e disse acho que conheço o cara ideal para você. e ele me apresentou a um homem que se tornou um grande amigo meu, o Scott Mitchell. Eu sentei na frente do Scott e disse Scott, minha vida acabou. E pela primeira vez na minha vida inteira eu disse essas quatro palavras. Você pode me ajudar? eu continuei eu não quero alguém que me pergunte como eu estou me sentindo. Eu quero alguém que me diga como mudar da água para o vinho porque se eu continuar do jeito que eu estou já era. Você pode me ajudar? E o Scott sorriu e me falou posso mas vai demorar um ano e meio. Eu disse eu topo ele disse tá, sei. Aí eu falei Scott eu nem sou capaz de reconhecer quando eu estiver curado eu só vou embora quando você disser que estou curado. Eu me coloquei em uma posição onde a possibilidade de confiança era a única saída para mim. Eu cansei de tentar me virar sozinho e manipular minha jornada de cura. Então eu dei o primeiro passo um dia de cada vez um momento de cada vez e me empenhei. Parte da devastação do abuso sexual é que é um mal que aniquila os limites internos da pessoa. E quando você se depara com outra pessoa que não tem esses limites a coisa fica perigosa. Mas o Scott e eu trabalhamos nisso e de repente pela primeira vez na minha vida eu senti um limite surgir no meu interior uma barreira interna capaz de dizer não foi aí que eu liguei para Kim chorando feito um bebê dizendo Kim eu tenho limites dentro de mim agora. E ela respondeu tá bom sei claro. E ficou só nisso. Eu eu causei o sofrimento eu não tinha o direito de determinar um prazo para a cura dela. Eu não tinha o direito de exigir uma reconciliação ou mesmo o perdão. O perdão fazia parte da reconciliação mas no caso seria entre ela e Deus. Eu não podia fazer nada naquele momento. É Kim e eu levamos onze anos para nos curarmos. Eu achei que nunca fosse acontecer. Esses onze anos são representados pelo fim de semana que Mackenzie passa na cabana. Em meio às ruínas eu encontro o Pai o Filho e o Espírito Santo que começam a desmistificar as mentiras em que eu acreditava sobre Deus sobre mim mesmo sobre o mundo e começam a arrancar a podridão e o veneno que contaminava minha cabana minha alma e meu coração estilhaçado para então reconstruir tudo. Eu tinha que voltar à cabana. sabe o que eu precisava descobrir? Que Deus nunca amou a fachada nunca. Ele sempre amou a cabana com toda a devastação com toda a vergonha com toda a culpa mesmo com todo o meu autodesprezo e o ódio próprio porque era eu o meu coração era a minha alma e Deus me amava profundamente sem essa visão religiosa que eu tinha tentado mostrar a ele e ao mundo. Dentro da minha própria cabana eu descobri que não fui abandonado que sempre fui agraciado por um afeto incondicional. pelo amor e pela graça de Deus nossa única esperança em Jesus. Muitas vezes esperamos que os outros mudem antes que nós mesmos tomemos a decisão de mudar. O que você está esperando? reflita chegou a hora você está a ponto de desistir? Você está achando que nada vai mudar? Você pode não desista é como diz a música da banda Joseph não desista é melhor morrer do que viver uma mentira queime a bandeira branca. O arco narrativo de A Cabana começa numa tempestade de granizo. moramos perto do Pacífico onde se passa a história do livro e o padrão climático da região mudou bastante. Já faz tempo que não tem uma tempestade de granizo mas no passado aconteciam com frequência. O gelo ia se acumulando por dias até ficar perigoso demais para sair de casa e é no meio de uma dessas que o Mackenzie sai para ver a correspondência. Ele levou quase um minuto para quebrar o gelo que havia lacrado a caixa de correio. A recompensa por seus esforços foi um único envelope com seu nome datilografado no lado de fora. Não tinha selo, nem carimbo e nem remetente. Curioso, ele rasgou uma das bordas, o que não foi fácil já que seus dedos estavam se enrijecendo por causa do frio. De costas para o vento de tirar o fôlego, ele finalmente conseguiu tirar o pequeno retângulo de papel não dobrado do seu ninho. A mensagem escrita à máquina dizia, Mackenzie, quanto tempo. Sinto sua falta. Eu vou estar na cabana no próximo fim de semana caso queira me encontrar. Assinado, papai. Essa foi uma carta muito difícil para o Mackenzie ler. Ela vir assinada a papai? Podia ser uma pegadinha muito cruel bem na sua fase de grande tristeza ou alguém pregando uma peça? Mas podia ser uma carta de Deus. Ou Deus está envolvido em cada detalhe de nossas vidas ou não está. Eu acredito que Deus está envolvido. Muitos de nós fomos criados com a mentalidade ocidental de deísmo que prega que Deus criou o universo e depois saiu de cena para fazer suas tarefas de Deus. Mas isso não é verdade. As escrituras falam que Deus está amplamente envolvido a tal ponto que Ele opera sem fazer quaisquer grandes discriminações. Deus não dá a mínima se você pertence a esse grupo ou aquele grupo. Deus gosta de participar e Ele ama a humanidade. Hakim e eu precisamos de 11 anos para nos curarmos, ou seja, de 4 de janeiro de 1994 até o final de 2004. Essa foi a fase de reconstrução. Ainda tem muito a fazer e talvez dure a vida toda. Quando embarcamos em uma jornada assim, não dá para saber se vai durar 11 anos. Eu adoraria dizer que era só mandar a nossa alma para a oficina e pronto, vou ali passear na Disney e consertem enquanto eu estou fora. Quem me dera. Tipo a pílula vermelha ou a azul. Mas não funciona assim. Passamos por coisas incríveis. Somos seres de histórias magníficas, cada um ferido de uma forma única e curado de uma forma única. O processo foi composto de várias partes e uma delas foi em 2004, no 11º ano. No começo daquele ano, eu estava divagando sobre a vida pensando, pois é, estamos com problemas financeiros e eu ia ter que encarar um dos meus maiores medos que sempre esteve por perto, que é o medo da insegurança financeira. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas era algo comum para mim e para vários dos meus amigos. Então, eu comecei uma conversa com Deus que durou cinco dias. como é possível, Deus, eu ter confiado a você durante a vida, todas as nossas finanças e sempre termos altos e baixos, altos e baixos? Assim que eu disse, como é possível ter confiado qualquer coisa a você? Eu devia ver que estava inventando desculpas baratas. Mas nós ficamos tão perdidos nas nossas justificativas que nem reparamos nas prisões que nos confinam. Pois, no quinto dia eu ouvi Paul, você está pronto para escutar? Por que acha que eu passei cinco dias orando para você? Paul, você nunca me confiou suas finanças. Está brincando? A casa em que você morou por 17 anos e que você diz para todo mundo que eu dei para você, eu não tenho nada a ver com isso. Assim que eu ouvi essa voz falando na minha cabeça, eu fiquei arrasado. Eu comecei a chorar feito criança porque era verdade. Eu não confiei. Quando eu me vejo em uma situação adversa assim, uma coisa que eu aprendi a fazer foi arranjar um jeito de abrir mão do controle. O que é difícil porque tudo para nós gira em torno do controle. Quando medo invade a sua vida, você tem duas opções, confiar ou controlar. E a razão para escolhermos o controle é porque não acreditamos que somos amados. Está em João capítulo 1. Nós não sabemos que somos amados, então nós cedemos ao medo. Eu tenho vários amigos legais na minha vida hoje. Nesses 11 anos, eu deixei vários homens entrarem na minha vida, mesmo homens tendo-me causado sofrimento. Isso foi parte do meu processo de redenção e cura, deixar que os homens entrassem no meu mundo. Então, eu liguei para vários caras e eu disse, a situação é a seguinte. Eu sei que vocês amam a minha família e se importam comigo. Por favor, por favor, não tentem me resgatar. Naquele outono, sete desses caras sentaram ao meu lado enquanto o condado leiloava a casa onde minha família tinha morado por 17 anos. nós perdemos. Nós perdemos tudo, todos os bens materiais. Perdemos nossa casa, perdemos nossos carros. E em 2005, eu notei que eu era uma das pessoas mais saudáveis que eu conhecia. Eu não tinha mais vícios. E eu não estou falando só dos mais duvidosos, como pornografia. Eu estou falando, além disso, do vício de agradar ao meu pai ou de fazer coisas para Deus ver. Então, em 2005, estávamos morando em uma casa pequena com dois quartinhos e um banheiro. Dois filhos nossos conseguiram bolsa na universidade, então, tínhamos quatro filhos conosco. A Kim trabalhava na padaria do colégio e eu ia todos os dias a pé para a estação, pegar o trem para ir até um dos meus três empregos. E aí veio a felicidade e nos atingiu com tudo. Às vezes, a estrada para a cura do medo passa pelo próprio medo. Mas sabe o que descobrimos? Que o oposto do quero mais é o suficiente. O oposto do quero mais é o suficiente. E nós tínhamos o suficiente. Sobrava só uns 20 ou 30 dólares no fim do mês. Mas nós tínhamos o suficiente. Eu estava no trem indo para o trabalho, uma viagem de 40 minutos, e eu pensei, eu acho que eu já estou bem o bastante para isso. Este ano, eu faço 50 anos. Agora, eu me sinto bem o bastante para fazer o que a Kim vem me pedindo há anos. E foi no trem que eu escrevi a maior parte de uma história simples que eu ia dar de presente de Natal para os meus filhos, porque eu não tinha mais nada para dar naquele ano. E eu chamei a história de A Cabana. Naquela tarde, sentado, é o Mackenzie falando, sentado entre três crianças que riam assistindo a um dos maiores espetáculos da natureza, seu coração foi invadido por uma alegria inesperada. Um crepúsculo de cores e padrões brilhantes se desenhava por entre as poucas nuvens que haviam permanecido, se tornando as artistas principais dessa apresentação tão única. Ele era um homem rico, pensou consigo, nos aspectos mais importantes. Com que frequência somos ricos no que realmente importa e nem nos damos conta? isso me lembra uma história da Madre Teresa em que ela estava conversando com um bilionário norte-americano que tinha viajado para ver de perto o trabalho dela, ajudando os pobres e os desabrigados de Calcutá. Ele ficou tão impressionado que foi se encontrar com ela para doar uma grande quantia em dinheiro. Ela disse não e ele ficou sem entender. Ele falou, eu quero participar, quero fazer algo em prol do reino de Deus, ajudar o seu trabalho. E ela disse, vá para casa e ame sua esposa. Às vezes, estamos cercados pelo que realmente importa, mas inventamos alguma grande missão, uma grande ideia envolvendo o que achamos que importa e perdemos de vista o que está à nossa volta. Nós não precisamos ser gratos pelas dificuldades e pelas tragédias que vivenciamos, mas podemos ser gratos pelas coisas boas, gratos pela bondade, gratos pelas bênçãos, pelas pessoas que nos acompanham e por esse Deus que constantemente surge em meio às circunstâncias para estar conosco. Talvez você ache que eu sempre quis ser um autor de livros publicados, mas isso não é verdade. Não era um desejo meu. Não estava nos meus planos. Eu escrevia quando criança para tentar trazer à tona o meu mundo interior. E depois de adulto, voltei a escrever para presentear amigos e família. Escrevi uma história para os meus filhos de presente de Natal. Fiz 15 cópias na minha empresa. A pergunta é, como essas 15 cópias viraram esse colosso que é a cabana? Quando você dá um livro para os seus filhos, eles dizem, Ah, valeu, pai. Pode deixar que eu vou ler. Eles levaram um tempo para ler tudo. Meus amigos começaram a ler e passaram para outros amigos que passaram para outros amigos. E uma das cópias foi parar nas mãos de Wayne Jacobson. Ele tinha escrito um livro chamado Deus me ama, que eu adoro. Ele era o único autor de verdade que eu já tinha conhecido. Um dia, ele me telefonou. Foi a primeira vez. Mas foi assim. E ele disse, Que ideia foi essa de me mandar o seu manuscrito? A vergonha foi tanta que reacendeu minha história e eu comecei a surtar. Ai, meu Deus, eu ofendi o cara. Aí eu disse, Pode jogar fora. E ele disse, Não, não, não. Você não entendeu. Eu queria poder ler mais rápido. Eu falei, O quê? Ele disse, Eu não lembro de ter lido uma obra tão impactante quanto essa. E minha primeira reação foi querer enviar para vários conhecidos meus. E acontece que dois desses conhecidos eram Brad Cumming e Bobby Downs. Sendo que o Bobby tinha experiência como produtor de cinema. E os três já estavam conversando sobre a possibilidade de adaptar a história do meu livro para o cinema. Bom, eu nunca tinha pensado que ela seria um livro. E agora ela podia virar um filme? Eu me encontrei com eles. E durante aquela conversa, nós decidimos que seria uma boa ideia publicar o livro. Se você escrever um livro e conseguir vender cem mil cópias desse livro, Hollywood logo vai mostrar interesse em fazer um filme baseado nele. Até Portland tem mais gente do que isso. Será que é tão difícil? Mandamos o livro para 26 editoras, metade de literatura religiosa, metade de literatura secular. Ninguém quis o livro e ele foi recusado por 26 editoras. Aí eu fiz uma pergunta simples, porque eu não sabia. É muito difícil lançar um livro? O Brad se ofereceu para enviar os livros da casa dele à noite, porque de dia ele instalava sistemas de irrigação. Nós achamos uma gráfica perto da casa dele e então levantamos o dinheiro. um amigo meu me emprestou uma grana para produzir a primeira edição. Um dos caras tinha um dinheiro na poupança e o outro tinha cartões de crédito. E aí, foi isso. O Brad Wayne tinha um canal de podcast e esse foi um elemento totalmente crucial. Era um espaço para conversas sobre a vida e o relacionamento com Jesus. Não era sobre a cabana, mas eles começaram a discutir os conceitos presentes no livro uns seis meses antes dos exemplares chegarem à garagem. E esse podcast era ouvido em 150 países, 45 minutos por semana. Então, antes mesmo dos livros ficarem prontos, recebemos encomendas de mil exemplares. Depois de duas semanas, eu comecei a receber e-mails do mundo todo. Eu recebi um e-mail do Canadá veio com uma foto anexada. Era uma dessas placas que indica onde alguém morreu em um acidente numa estrada. Era uma placa, sim. No caso, o pai tinha saído com a filha para tomar um sorvete e o carro deles foi atingido por uma carreta. O pai e a filha morreram na hora. Na foto, tinha um memorial de beira de estrada com uma madeira fincada e alguém amarrou uma cópia de A Cabana. Esse foi um dos primeiros e-mails que eu recebi. E eu comecei a receber e-mails não só de gente dizendo que tinha gostado do livro, mas de gente me contando sua história, dizendo, seu livro chegou na minha vida bem no meio da minha grande tristeza ou da grande tristeza da família ou da tristeza da minha comunidade. Nós vendemos 22 mil livros em 60 dias e depois mais 33 mil em 30 dias. Foi aí que começamos a receber ligações das editoras que tinham recusado o livro. A Barnes & Noble nos contatou. Disseram, normalmente, e a essa altura boa parte das conversas começava com normalmente. Normalmente é assim. Eles disseram, nós cobramos caro para uma editora colocar seus livros nos lugares mais chamativos das nossas lojas. Vocês aceitariam que nós fizéssemos isso com o livro de vocês por três meses de graça? Bom, deixa eu pensar um pouco sobre o assunto. Claro, nós aceitamos e as vendas decolaram totalmente. A Amazon estava crescendo e, de repente, todo mundo queria o livro. Tinha virado a maior febre. Ninguém previu tanto sucesso. Se 26 editoras não previram isso, nós é que não iríamos prever. nos primeiros 13 meses de maio de 2007 a junho de 2008, nós gastamos menos de 300 dólares em marketing e propaganda e vendemos 1 milhão e 100 mil exemplares de A Cabana. Foi uma coisa de Deus desde o princípio. Ninguém podia imaginar. O meu simples livrinho estava sacudindo as bases das discussões sobre o relacionamento com Deus em termos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há elementos numa música de rock que tocam a gente de uma forma que um sermão não toca. Assim como andar na floresta ou escalar uma montanha faz a gente sentir coisas que é impossível sentir dentro de um prédio, por exemplo. Mas Deus não é conhecido por respeitar prédios e estruturas. Deus está nos detalhes. De que outra forma daria para explicar religiosos mais velhos indo a um show do Elton John e acendendo isqueiros com os braços no alto, algo que eles nunca fariam dentro de uma igreja, não é? Ou 60 mil pessoas com as mãos para o céu cantando o Salmo 40 no YouTube. Deus participa. Tem um versículo lindo em Atos que diz que o Espírito Santo será derramado em todas as pessoas, não só em algumas. Quando foi feito esse anúncio em Atos capítulo 2, os cristãos ainda não existiam. Eles não eram cristãos ainda. Esse nome não tinha sido inventado. Era só o Espírito Santo sendo derramado, ou seja, cada um envolvido tinha sua importância. Não havia qualquer divisão espiritual. Veja por esse ângulo. Jesus é Deus à vontade sendo quem Ele é. Aliás, se você quiser ler mais sobre isso, eu sugiro começar pelo Evangelho segundo João. Leia sobre a vida de Jesus, ande com Ele e faça perguntas. Se Ele é Deus, se Ele está em um relacionamento com Seu Pai pelo poder do Espírito Santo, por que acontece o que acontece? Por que Ele fala isso? Abra seu coração. Não importa se você vem de uma família judia, uma família muçulmana, uma família cristã, uma família ateia. Existem elementos dentro dos evangelhos com os quais a sua humanidade vai se identificar. Porque Jesus não veio para fundar uma religião. Jesus veio para nos dizer como é ou para mostrar, na verdade, o que é ser plenamente humano e cheio de vida. O sucesso e o fracasso trazem à tona o que temos em nós, mas eles são diferentes. São dois tipos diferentes de pressão. Eu creio que Deus é, em parte, o arquiteto por trás do nosso sucesso, sabendo que o sucesso vai trazer à tona coisas que o fracasso nunca traria. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive que lidar com a condição de ter posses e me sentir culpado por isso, porque minha infância foi de filho de pastor, missionário, com mentalidade voltada para a pobreza e sendo sincero, é mais fácil não ter nada do que ter muito em alguns aspectos. E, além disso, eu cresci com a noção, eu já falei do meu relacionamento com meu pai, a noção de que eu era órfão e os órfãos não consideram que têm direito a ter coisas. Eles sempre acham que alguém mais digno vai tomar tudo deles. E eu tive que lidar com isso. Ainda bem que eu tinha duas coisas como base antes de eu escrever o livro. A primeira é que as coisas importantes para mim estavam bem definidas. Não escrevi o livro pensando em fazer sucesso. O livro foi uma expressão da cura que havia ocorrido na minha vida. Identidade, mérito, valor, importância, segurança, significado, propósito, destino, comunidade, amor, tudo estava definido. O livro não trouxe nada disso para a minha vida. O que ele me trouxe foi um ponto de entrada em discussões às quais eu não teria acesso, como histórias de pessoas. Eu creio que nascemos descalços porque fomos criados para percorrer a estrada sagrada dos atos de Deus na vida do próximo. As primeiras 15 cópias que eu fiz no meu trabalho cumpriram tudo aquilo que eu esperava do livro. Nesse episódio, nós falamos de sucesso e fracasso. E se essas duas coisas foram definidas por Deus, definidas pelas vozes que se comunicam comigo, ou se eu tenho expectativas muito altas do que isso significa. Eis a reflexão que eu quero que vocês façam. Como você define sucesso e como você define fracasso? E o que é mais importante para você nesse assunto? Pense com carinho. veja o que motiva você e como vai saber quando chegar lá. Eu vou ler um parágrafo de A Cabana. Em várias edições, está na página 14. O que você está prestes a ler é algo que o Mac e eu lutamos por meses para colocar em palavras. É um pouco bom, não. É uma coisa muito fantástica. Se algumas das partes são verdadeiras ou não, não sou eu que tenho que julgar. Só digo que, embora várias coisas não sejam cientificamente comprovadas, elas não deixam de ser verdadeiras. Eu afirmo honestamente que fazer parte dessa história me afetou no âmago do meu ser, um lugar que eu nunca tinha acessado e que eu desconhecia. Eu confesso que desesperadamente desejo que tudo que o Mac me contou seja verdade. Geralmente, eu estou próximo dele, mas há dias em que o mundo visível de concreto e máquinas parece ser o mundo real. E eu perco o contato, e me encho de dúvidas. As crianças não têm esse problema até que alguém mostre que isso existe. Elas não sabem a diferença entre o mundo de Deus e esse mundo aqui ou as coisas invisíveis do amor. Somos nós que dividimos o mundo. E eu vejo em Jesus as peças voltando a se unir. Na encarnação, eu... Deus completo, e o homem completo, nos ensinando como ser um ser humano pleno. Agora, o Mackenzie está voltando para a cabana, o lugar de sua maior perda. É onde jaz seu coração partido. A cabana é isso, o coração e a alma de um ser humano destruído. quando ele chega na cabana, ele explode e o Deus que ele achou que ia se manifestar não se manifesta. Porque esse Deus não existe. Para mim, esse é o Deus com o qual eu cresci. O Deus que não existe. O Deus distante, repreensivo. Como eu disse, um Gandalf mais malvado. E ele também é o Deus da religião, uma espécie de entidade mágica. Se você mobiliza sua fé, se ora bastante ou faz o que é esperado, dá para persuadir esse Deus a fazer o que você quer. Deus não existe, não esse Deus. Quando ele é desafiado pela trindade, tudo muda de figura. Acontecem algumas coisas importantes quando ele está na varanda e de dentro da cabana surgem o Pai, assim como o Filho e o Espírito Santo. Pense comigo no seguinte, o Mackenzie não se arrependeu, ele não se confessou e Deus está vindo de dentro do lugar desfeito dele. Essa é a afirmação que dá início à reforma. Calvino e Lutero a declaração de que o perdão precede a confissão e o arrependimento. O perdão precede a confissão e o arrependimento. e é por isso que o Pai e o Jesus dentro de você estão vindo de dentro para fora para conduzi-lo à sua própria dor, porque é lá que vai ocorrer a sua verdadeira cura. Vamos falar um pouco sobre os três. Quando o Pai se apresenta, ela é Deus falando e ela se apresenta como Elousia. Esse nome é uma combinação de uma palavra hebraica e uma palavra grega. A palavra em hebraico vem do primeiro versículo das Escrituras, Gênesis 1, 1. No princípio, Elohim, El. Elohim é um nome muito especial para Deus. É um nome no plural. A pluralidade existe, mas os verbos estão no singular e os pronomes no plural também. Vamos fazer o homem em nossa, plural. Elohim é a presença da trindade em Gênesis 1. Ousia significa ser em grego. Então, Elozia é Elohim, Deus, na pluralidade da pessoa, que é a base de toda a existência. Isso é Elozia. Mas o Mackenzie acaba só chamando ela de papai. Agora, Jesus, esse é bem mais simples. A propósito, no filme, Jesus é interpretado por Aviv Alush, um ator de Tel Aviv. Eu acho que foi a primeira vez que Jesus foi retratado em um filme de grande porte por um judeu. Quem diria, né? Sarayu é o Espírito Santo. Muita gente me perguntou por que uma mulher asiática e por que uma mulher. Bom, a segunda pergunta é bem simples. Sarayu e Ruach, o Espírito Santo das Escrituras hebraicas, é feminino. Isso é irrelevante, assim como Deus ser uma figura feminina, porque toda masculinidade e feminilidade são oriundas da natureza de Deus. O Espírito Santo não é a porção feminina da Santa Trindade, mas a representação dele nas Escrituras geralmente é feminina, e a palavra Ruach é feminina. Agora, vamos falar sobre a origem do nome, porque Sarayu não está nas Escrituras. Um dia, eu estava indo de trem para um dos meus três empregos escrevendo o livro. Quando cheguei nessa parte, comecei a quebrar a cabeça. Eu precisava de um nome para o Espírito Santo, não dava para ser papai, Jesus e o Espírito Santo. Eu cheguei no trabalho, nesse dia, eu estava trabalhando para uma companhia de web conferências, e eu recebi uma ligação, era Githika Prabhu, e ela falava da Índia. A empresa dela procurava uma alternativa para web conferências, e eu procurava um nome para o Espírito Santo. Só levou uns dois minutos para eu ver que não tinha como ajudá-la com o problema dela, mas eu sabia com quem ela podia falar e indiquei o nome. Aí eu falei, Githika, você pode me fazer um favor? Eu queria uma lista de palavras no seu dialeto na Índia para o vento, porque vento é uma metáfora para o Espírito Santo. E ela disse, claro, aí ela me falou uma dúzia de palavras diferentes, e imediatamente uma delas me chamou a atenção, Sarayu. Eu disse, que lindo, vocês dão esse nome para os seus filhos? Ela disse, não, mas nós temos um rio com esse nome. É sério? Porque rio é uma metáfora usada para o Espírito Santo. Minha pergunta seguinte foi, Githika, isso é muito importante, que tipo de vento é esse? Porque eu não quero um tornado ou um furacão? E ela respondeu exatamente assim, Sarayu é o vento comum que pega a gente de surpresa. E eu falei, sério? E ela, é, sabe aqueles dias que faz tanto calor que você acha que vai morrer e aí de repente do nada vem aquela brisa que refresca o clima e muda tudo? É, eu falei, eu sei, eu estava tão feliz por ter um nome para o Espírito Santo. Foi daí que surgiu Sarayu. Então o Mackenzie agora se vê envolto em um mistério que ele não consegue compreender completamente. E ele está na cabana, não faz ideia de que está ponderando dentro de sua própria dor, sua desorientação, sua confusão. E ele é apoiado e cercado pelo amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao fim do capítulo 4, o mundo do Mackenzie já foi todo destruído. Numa área selvagem do Oregon, foi achado o vestido da Missy sujo de sangue, mas nada do corpo. Esses capítulos são os mais difíceis de ler para muita gente. Elas não aguentam ler por serem muito angustiantes. Eu vou começar a ler do finalzinho do capítulo 4. Apesar da raiva e da depressão, Mack sabia que precisava de respostas. Ele percebeu que estava preso e hinos e orações não iriam ajudá-lo, se é que ajudaram um dia. A espiritualidade fechada parecia não mudar nada na vida das pessoas que ele conhecia, com exceção da Nan. Mas ela era especial. Deus devia amá-la muito. Ela não era problemática como ele. Ele estava cansado de Deus e da religião de Deus, dos clubes sociais religiosos que não faziam diferença alguma e não promoviam mudanças reais. É, o Mack queria mais. E ele ia conseguir bem mais do que havia pedido. a religião pode ser útil e pode ser destrutiva. A religião tem uma capacidade de reforçar as mentiras em que acreditamos. Ela também traz grandes presentes como uma instituição humana. você sabe que Deus não cria instituições. Deus entra nas instituições que nós criamos para construir pontes. Às vezes, nossa religião nos limita. A religião pode causar danos incalculáveis. Qualquer uma. Deus não veio fundar religiões. Nós que as fundamos para ter um instrumento que desse uma sensação de controle e que não envolvesse riscos de relacionamentos e confiança reais. Seria possível remover a trindade do cristianismo e nada mudaria. Nós perdemos a centralidade dos relacionamentos e a visão básica que Deus tem da humanidade refletida na encarnação de Jesus. Estamos cercados pelas mentiras que nós mesmos inventamos e das quais somos prisioneiros. E esse é um Deus que adentra nosso mundo como a verdade. Veja bem, a verdade não é só um conceito abstrato ou uma ideia. A verdade é uma pessoa. Então, por que a trindade é importante? Como disseram uma vez, se tirar a trindade da teologia cristã, 95% de tudo não mudaria. Isso indica que perdemos o fio da miada, porque tudo se resume à multiplicidade da pessoa dentro do próprio ser de Deus. Acreditamos em um só Deus. Isso é verdade, mas esse Deus tem três pessoas. E por que isso importa? Porque se não houver multiplicidade de pessoas, não existe base para o amor ou para um relacionamento. Tem que haver mais alguém. É por isso que há certas religiões em que Deus é uma singularidade e Deus é um só. Bom, se Deus é um só, Deus não pode, por definição, ser amor, porque o amor requer a existência de um outro. Então, elas falam de um Deus misericordioso ou bondoso dos atos de Deus, mas elas não falam que Deus é amor, visto que para Deus ser amor, Ele precisa de uma contraparte que seria a criação e tudo o que Deus precisa é maior que o próprio Deus. Então, Deus não pode ser amor. Essa é uma das razões por que a trindade é tão profundamente importante e por que o amor e os relacionamentos estão no centro de tudo, porque fomos feitos à imagem de Deus. Eis uma citação. O que Deus deveria fazer ao ver que sua boa criação estava à beira da ruína e a ponto de cair na não existência? A citação é de Atanásio. O texto foi escrito por volta de 300 d.C. Ele era um teólogo do norte da África que chegou a abrir o caminho para a comunidade de fé a evoluir. Ele tinha pouco mais de 20 anos. Um amigo meu descobriu essa citação em uma obra de Atanásio sobre a encarnação do verbo. Esse meu amigo se chama Baxter Kruger. Ele é doutor e escreveu De Volta a Cabana e vários outros livros. Baxter é um teólogo especialista em narrativas do Mississipi e foi Atanásio que o fez mudar a direção que ele seguia com seus estudos. Foi então que Baxter se mudou para Aberdeen, na Escócia, estudou com os irmãos Torrance e se tornou um importante teólogo trinitariano. O Baxter estava no Colorado admirando as montanhas e ele vem de uma formação mais tradicional, reformista. Eles não têm visões, eles não são como os irmãos e as irmãs pentecostais, mas eles têm vislumbres. E o Baxter teve um vislumbre. Ele estava admirando uma grande cadeia de montanhas quando viu uma represa. Era feita por castores e muito grande, podia bloquear o rio Mississipi. Era enorme. E ele perguntou para Deus, o que é aquilo? E ele ouviu a resposta dentro do seu coração. Aquilo são as mentiras dos pastores e dos teólogos do sistema institucional da igreja que estão represando os rios de água corrente do mundo ocidental. Então Baxter olhou para o fundo onde havia inúmeras sequoias imponentes e tinha uma bem no centro, ao fundo. Baxter disse, e o que é aquilo? E a resposta foi, aquilo, Baxter, é a mentira da separação. O mundo ocidental está convencido de que ele está separado de Deus. A verdade é que nunca houve separação. Isso não passa de um mito. Se você tirar esse mito, a represa inteira vai ruir. Para muitos de nós, o Evangelho falava sobre separação. Essa era a suposição. Inclusive, partimos da ilusão de que Deus realizou a criação e a própria criação se conduziu ao desastre. Daí, Deus manda Jesus em uma missão de rescate e Jesus reconstrói a ponte e oferece um novo caminho para um relacionamento com Deus nosso Senhor. É assim que vemos o Evangelho e que nada tem a ver com a visão de Atanásio ou de Irineu ou dos fundadores da igreja. Eles não tinham essa noção de separação que temos hoje. Então, o que é o Evangelho? Eu vou tentar explicar de forma bem clara. O Evangelho não prega que você pode receber Jesus em sua vida. O Evangelho prega que Jesus já recebeu você na vida dele, no relacionamento dele com o Pai, na unção com o Espírito Santo. Essa é a boa notícia. Você já está incluído. Talvez você não saiba disso. Pode ser até que não queira. Foi mal. Mas essa é a verdade de quem você é. Você pode lutar contra para sempre, mas não vai deixar de ser verdade. A nossa salvação não depende de nós. Não é fruto do nosso esforço. Não. A salvação é incondicional. A salvação tem três dimensões e isso está registrado em todo o Novo Testamento. Primeiro, nós já fomos salvos e incluídos em Cristo muito antes da fundação do mundo. Nós fomos criados em Cristo. Com o tempo, fomos incluídos em Jesus. Quando Ele morreu, todos nós morremos. quando Ele ressuscitou, nós também. E agora, estamos todos envolvidos no processo de realização dessa salvação. Soso, a cura do coração e mente, que reúne todos nós e nos integra como seres humanos. Essa afirmação é verdadeira e digna de aceitação total. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, de toda a humanidade. Ele disse, quando eu for levantado da terra, eu irei, é arcaico, eu irei atrair todos os homens a mim. E foi o que Ele fez. Ele fez, sem direito a voto, graças a Deus. Faz pouco tempo, eu estava na casa de um amigo. Nós estávamos conversando. Era um teólogo, amigo meu, e o filho dele de 11 anos estava lá estudando durante a conversa. Em certo momento, a conversa misturou questões de ordem católica e protestante. Aí o menino não se segurou e disse, eu estudo numa escola católica e eu tenho que falar uma coisa. Eu aprendi várias coisas boas sobre Deus lá na escola. Mas, conforme eu fui crescendo, começaram a falar das coisas ruins de Deus e agora eu estou confuso. Bom, os católicos não têm o monopólio na arte de tornar as coisas confusas, pode acreditar. A religião tem sido um obstáculo há muito tempo. Tem uma palavrinha da qual falamos como se lembrássemos o significado original, a palavra igreja. A igreja nunca, jamais foi só uma instituição. Nunca foi aquela construção que fica na rua principal com as torres e os sinos. A igreja é uma comunidade de pessoas que formam em união uma mulher a quem Deus ama, a quem Jesus também ama e com quem Jesus pretende sempre ter um relacionamento cara a cara. É uma comunidade de pessoas, independente das torres, dos sinos e das paredes, que caminha na direção da autenticidade, da verdade, da criatividade, do afeto, da bondade, da graça. Isso é igreja. Eu adoro os espaços sagrados. Eu adoro as expressões artísticas de fé. Mas todo o espaço sagrado, seja o prédio da igreja, o templo, a mesquita, a capela, todo o espaço sagrado serve para nos lembrar que todos os espaços são sagrados. Não existe mais separação entre o secular e o espiritual. Jesus unificou totalmente o universo. Porque tudo é espiritual. Porque tudo é humano. Tudo é importante. Se cada coisa é importante, então tudo é importante. Eu tenho uma pergunta. como você descreveria o evangelho? Você já me ouviu falar dessas boas novas. O que seriam boas novas para você? E uma pergunta em duas partes. Você acredita que a separação é uma mentira, como eu? E se não tem nenhuma separação, como isso mudaria a sua forma de viver? O Deus que te ama está constantemente presente na sua vida? Que mudanças isso traria para você? Bom, nós conversamos mais uma outra hora. que mudanças é uma Legenda Adriana Zanotto